Bom dia, muito bem. TV Esportes desta terça-feira começa falando de futsal. E a oitava edição do Gauchão de Futsal, competição organizada pela Liga Gaúcha da modalidade, inicia hoje. O jogo de abertura será às 8 da noite entre o Atlântico e Santa Rosa, no Caldeirão do Galo, em Erechim. O campeonato, inicialmente previsto para começar em 23 de maio, foi adiado devido ao estado de calamidade no Rio Grande do Sul, causado pelas fortes chuvas. Participarão quase 60 times, divididos nas séries A, B e C. A primeira fase do Gauchão Série A está programada para terminar em 12 de outubro. Os mata-matas começarão na semana seguinte, 19 de outubro, e a grande final está marcada para 14 de dezembro. Na atual temporada, não haverá rebaixamento, tanto da Série A para a Série B, quanto da Série B para a Série C. Já as equipes finalistas das séries B e Série C ainda terão o acesso garantido para a divisão subsequente de 2025. De acordo com a Liga Gaúcha de Futsal, em 2025, ao invés de duas equipes, quatro times serão rebaixados. A campeã do ano passado, a CBF de Carlos Barbosa, decidiu não disputar a competição em 2024. Por isso, a Associação Entre e Juiz, da região das missões, herdou a vaga da laranja. Além do jogo de hoje entre Atlântico e Santa Rosa, amanhã haverá a partida entre Novo Barreiro e Guarani de Frederico Westphalen, no Ginásio Municipal de Esportes em Novo Barreiro, às 8 da noite. Os demais jogos da primeira rodada estão marcados para o próximo final de semana. Além das competições estaduais, a Maratona de Jogos do Atlântico também tem os desafios da Liga Nacional. Ontem à noite, o time de Erechim empatou no Paraná e perdeu a chance de encostar na liderança. O Galo sofreu um gol nos minutos finais e cedeu o empate em 3x3 para o Muarama, no Paraná. Com o resultado, se mantém na quarta posição da tabela de classificação, com 21 pontos, 3 atrás do líder Magnus. O Muarama é o nono, com 18 pontos. Os donos da casa aproveitaram o apoio da torcida e impuseram pressão ao Atlântico nos minutos iniciais. Logo aos 5 de jogo, Alê Teixeira recebeu um toque após cobrança de falta e mandou direto para o gol. 1x0 o Muarama. O Atlântico empatou em cobrança de pênalti de Richard. Jonas colocou a equipe paranaense em vantagem. Na volta do intervalo, o Galo estava disposto a virar a partida e conseguiu. Gessé recebeu na área e mandou para o fundo da rede para igualar o marcador 2x2. A virada veio aos 17 minutos. Richard ficou cara a cara com o goleiro e finalizou certeiro. Mas faltando um minuto para terminar, o goleiro João Paulo fez uma defesa fora da área e o árbitro da partida assinalou a sexta falta. O Muarama teve tiro livre a seu favor. Fogaça cobrou e converteu, deixando tudo igual no final. Empate em 3x3. Santa Maria promove neste sábado e domingo a terceira edição do Festival Internacional LGBTQIA+, de vôleibol. Assunto que a gente vai conversar agora com o Jean-Pierre Avila, que é idealizador e organizador do evento. Boa tarde Jean-Pierre, muito obrigado por falar com a gente aqui no TVE Esportes. Alguma mudança em relação às edições anteriores? Essa é a terceira edição do evento. Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês. É a terceira edição do evento e sim, uma mudança significativa. De acordo com as chuvas que a gente vem enfrentando, nós da organização achamos por bem isentar todas as equipes em relação à inscrição. Nós não cobramos a inscrição e ainda mais, nós estamos oferecendo na edição desse ano a hospedagem em hotel para todas as equipes que vêm de fora de Santa Maria, duas diárias, de sexta para sábado, de sábado para domingo. Então, é um diferencial muito grande, entendendo a necessidade que todas as equipes podem ter passado diante das chuvas. Bacana. Bom, tu falaste em equipes de fora, né? Quantas equipes estão conformadas? Quantos jogos se desenvolverão? E como é que estão organizados esses jogos? E até mesmo a questão do evento, a premiação e tudo mais. Perfeito. Nós, dentro da nossa programação de evolução a cada ano, a gente previu 12 equipes e estamos com as 12 equipes inscritas, sendo 3 de Santa Maria, 9 de fora de Santa Maria, equipes de Porto Alegre, de Canoas, de Novo Hamburgo, de Cruz Alta. Então, nós estamos muito felizes. A entrada é gratuita. Sábado de manhã começam os jogos. Todos os jogos vão ser desenvolvidos no ginásio do Centro Municipal de Santa Maria, mais conhecido como Farrezão, em duas quadras, no ginásio principal e no ginásio D. Então, os jogos começam às 8h30 da manhã. Nós temos a abertura oficial às 1h30 da tarde e os jogos se estenderão pelo sábado à noite. No domingo de manhã, acontecem as finais das fases classificatórias e, à tarde, já as semifinais e finais. A grande final do torneio, do festival, está previsto para as 17h. Sendo que a madrinha do evento, a atleta profissional do Osasco, o Clube de São Paulo, a Tiffany Abreu, estará presente em Santa Maria desde sexta-feira já. Nós temos alguns compromissos com ela. E, no sábado de manhã, ela já vai estar presente no ginásio, fazendo aquele atendimento, aquela acolhida a todos os atletas, como é peculiar dela. Opa, legal, hein? Maravilha. Confirmado, então, a Tiffany. A Tiffany casou. A Tiffany, ela sempre acolheu esse evento desde a primeira edição, né, Jean-Pierre? Sim. Desde a primeira edição, nós convidamos ela para ser a madrinha. Ela prontamente achou fantástica a ideia e, por se tratar também no festival aqui no Sul, ela nunca tinha vindo aqui no Sul, e adotou o festival como o festival do coração dela, já que ela faz questão também, nas redes sociais dela, de convidar equipes de São Paulo, de Minas e de Curitiba. E esse vai ser o diferencial, nós estamos esperando já para 2025, onde algumas equipes ficaram de fora diante do prazo da inscrição. Mas muitas equipes de São Paulo, Minas Gerais, Curitiba, nos procuraram e, certamente, ano que vem, vão estar em Santa Maria. Então, esse ano, são 12 equipes, ano próximo ano, a próxima edição, pode ter mais equipes, então, participando. Isso é, provavelmente... O nosso planejamento é para que, de 16 a 20 equipes, participem do nosso festival em 2025. Festival esse, que já faz parte das festividades oficiais da cidade de Santa Maria. Legal. Bom, ele tem esse caráter esportivo, né? Que a gente fala, né? De equipes participando, inscrições, premiação, primeiro, segundo, terceiro lugar e tudo mais. Mas ele tem uma importância maior, né? Que é o respeito às diferenças, a questão... É uma ferramenta de inclusão social. Queria que tu falasse dessa importância, né? Que esse festival nasceu também com esse objetivo e que tem e segue tendo esse objetivo, né, Jean-Pierre? E continuará tendo esse objetivo, que é fundamental. Na minha condição de professor de educação física e também de gestor de eventos, mas antes, na condição de ser humano, a gente tem que respeitar a todos. E quando nós ficamos sabendo de uma lei aqui em Santa Maria, que passou por unanimidade da Câmara de Vereadores, onde o mês de junho seria o mês LGBTQIA+, de Santa Maria, prontamente me veio a ideia, eu criei o projeto do festival e apresentei para a Câmara de Vereadores. E o festival foi de unanimidade aceito. A responsabilidade que nós temos perante a cada ser humano e o respeito, ela tem que ficar evidenciada também no âmbito do esporte. E nada melhor, no esporte que a gente transita já há alguns anos, o voleibol, ter essa iniciativa em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e também, em termos de Brasil, nós proporcionarmos um festival diferenciado, onde todos são seres humanos e todos são valorizados. É isso aí, bacana. Ano passado teve transmissão no canal da Universidade Federal de Santa Maria. Esse ano também acontecerá? Esse ano também é uma inovação nossa. Nós vamos ter um canal no YouTube próprio do festival. Então, o próprio festival vai ter um canal. Em breve, nós vamos estar informando nas nossas redes sociais e também vamos informar vocês, para que vocês divulguem e que todas as pessoas que forem simpatizantes do vôlei e também da causa LGBTQIA+, possam assistir principalmente as finais no domingo. Que legal, maravilha. Terceira edição do Festival Internacional LGBTQIA+, de vôleibol, acontecendo sábado e domingo em Santa Maria. também tem transmissão ao vivo e online, transmissão que o pessoal vai poder obter aí as informações por meio dos canais do festival. Jean-Pierre Avila, organizador aí do evento, também está à frente, então, desse Festival Internacional LGBTQIA+, de vôleibol. Bom festival, muito obrigado. Tá bom? Bons jogos. Eu que agradeço mais uma vez a iniciativa e o interesse da TVE em respaldar e qualificar o festival através da divulgação nas redes de vocês. Muito obrigado e estamos às ordens em Santa Maria. Bom, maravilha. Bacana, bacana. Bom, o piloto gaúcho João Vitor Justo é o novo campeão brasileiro de balonismo. João Vitor Justo é morador da cidade de Torres, no litoral norte do estado. O gaúcho conquistou pela primeira vez o título mais importante da modalidade no país após liderar a competição de ponta a ponta. Desde o início do campeonato, na última terça-feira, ele se manteve à frente sem ser ultrapassado em nenhum momento. Sua habilidade e persistência foram determinantes para assegurar a liderança durante toda a competição. O campeonato contou com a participação de 29 competidores do mundo todo. Na segunda posição, ficou Marcos Calosudian, de São Paulo. E na terceira, Fábio Pasqualino, de Itupeva, também do estado de São Paulo. Ao todo, foram realizados seis voos e 33 tarefas, evidenciando a competitividade do evento. Este é um marco histórico para o balonismo do Rio Grande do Sul, especialmente para a cidade de Torres, conhecida como a capital brasileira do balonismo. João Vitor foi o primeiro gaúcho a conquistar o título da principal competição do balonismo nacional. Viciadas em vitórias, gurias do Internacional batem o Botafogo, ficam mais longe dos E4 e já sonham com um lugar na próxima fase do Brasileirão Feminino de Futebol. Mas tudo bem, a gente vai ver esses gols aí a partir de amanhã, porque a gente teve um problema aqui na matéria. A gente vai encerrando o TVA Esportes um pouquinho mais cedo. A gente volta amanhã, meio-dia e 15, tá bom? Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri